O nosso esforço é, sobretudo, para garantir, desde o atendimento no SAMI, o atendimento Do acolhimento do hospital, até a cirurgia mais complexa, que os cidadãos sejam bem atendidos E para que você atenda bem um cidadão, você não precisa gastar um centavo Para você garantir um bom atendimento às pessoas, você não precisa gastar dez centavos O bom atendimento, basta que o servidor queira, queira fazer o bom trabalho, saia de casa comprometido com aquele serviço Sabendo que é um operador da saúde, que há pessoas que vão precisar daquele sorriso, daquele afago, daquele olhar E que aquelas pessoas não tem nada a ver com o problema que, eventualmente, o servidor esteja passando Se o servidor está com problemas familiares, problemas pessoais, problemas com a gestão O usuário não tem nada a ver com isso O usuário só quer e tem o direito de ser bem atendido O usuário só quer e tem o direito de ser bem atendido O usuário só quer e tem o direito de ser bem atendido O usuário só quer e tem o direito de ser bem atendido Legenda Adriana Zanotto